... ... ... Ô, Mihawk. Oi. O que você tá fazendo aqui? Não precisa ter aparecido ainda não, seu homem. O que foi? O que você quer comigo? Cala a boca. Você não tá ainda. Arrombado. Eu não existo. Que merda é, citadores? Eu virei os outros. Calma aí. Vem aqui, eu falar da puta. Paião, paião. O meu oyazei, ele buga, ele puxa o karma, aí tu tem que me avisar. Ah, entendi. Uhum. Me avisa quando puxar o karma. O cara vai puxar o karma, vai matar todo mundo nessa merda. Ele puxa sem querer, não sei o motivo. Parinho, eu quero, parinho. Ai... Eu deveria escrever Êndia aqui, né? No caso seria Zuru. Ô, Naruto Boruto do caralho. O cara tá mandando emoji aqui. Boruto Pass. Ele matou a porra do PC dele. Essa merda que... Caceta. Não me deixa ir pro lugar certo. Essa merda... Agora ele puxou o sotaque, cê viu? Ai, que minha magia da edição. Olha só. A gente não tinha que ir no mercado, Perona? No bar? É que o chanquizinho, ele falou que eu podia gastar todo meu dinheiro, então não reclama. Peraí, que chanquizinho? É Mihawk, ó. É Mihawkinho. Que eu podia... Escuta aqui, ô peste desgraçada. Me ensina a fazer Sharingan. Eu não vou falar assim não, peraí. Naruto. Eu sou garoto. Não, eu sou garoto. Me ensina a Sharingan, me ensina a Sharingan. Ó, eu não vou te ensinar merda nenhuma. Me ensina a Sharingan. Escuta aqui. Fala de tudo, fala de tudo. Fala de tudo. Fala de tudo. Fala de tudo. Fala de tudo aí, eu falo da puta. Não consegue merda nenhuma, eu sou muito melhor que você, ó. Galera, eu não acredito como é que você conseguiu fazer toda a introdução do Game of Thrones. Aí você tá fudendo o editor. Droga! Ai, Jiraya, me ensina o Hasega de uma vez, eu não consigo. Primeiramente, Naruto, você tem que aprender a usar com balão. Essa merda também fala baiano. Pai, essa vila é estranha. Essas merda de viagem no tempo tá fudendo minha cabeça. Esse cara aí é meio bipolar, né? Vai sofrendo ou você virou o Zoro? NÃO! Porra, essa perna do caralho, filha da puta! Ódio! Não deixe a sua perna te atrapalhar. Cala a boca! Agora eu vou fazer o Jutsu clone das sombras. Vai, faz aí, Naruto. Mostra pra você como é que faz. É o quê? Você conhece esse local aqui? Que fedido. Como é que vai ser? A gente vai vir andando. Porra, eu já começando a erripeio, cara. Ai, foi mal, desculpa. Depois te conto lá em casa, tá? Some. Meu Deus do céu, que tipo de idade você... Some daqui. Tô tentando, tô tentando. Some daqui. Calma aí, fala da puta. Some, que desgraçado. Eu sou o original? Cacete. Que porra é essa? Cadê o barman daqui, Meowck? Eu não sei, a culpa não é minha. Você que escolheu o barman. Oh, aqui tem... Aqui tem coisa boa. Tem coisa boa. Ai, não dá pra pegar, eu tô triste. Eu sou o Drácula e Meowck, mas eu não sou vampiro. Vem aqui que eu vou te dar um tiro. É, olha meu cabelinho. Tá balançando no cabelinho. Seu poder é... Por que que tem um Goku ali, velho? De nada. Porra. Vem cá, toma aqui, abre a boca. Se quer me dar na boca. Desce aqui, filha do a puta. Você veio me buscar pra ir pro baile? Desce aqui. Eu sempre tive esse meu sonho de menino aqui, de descer aqui, ó. O meu boy esperando eu pro baile. Como assim ele acabou de voltar? Tinha um cara aqui que tava falando que era você? Você acabou de fugir. Eu vou... Eu tô gravando de ponta cabeça essa merda. Você acabou de... Meu Deus do céu. Ele bateu palma duas vezes. Sua namorada tá dormindo na cama, senhor Zoro. Ops, na rua. Tô... Peroda! Tô dormindo, tô não. Acorda! Não tô. Seu Uber chegou. Eu não sei. Vem. Tô não. Tô não o que, carai? Acorda! Pedrinho. Hoje tem campeonato. Vem. Então... Só comigo. Se eu vim bem aqui no escuro, aqui, quase que não dá pra me ver. Aí fica parecendo que eu sou só uma... Lucifixo. Mas o modo sábio não tem nada a ver com inteligência, seu burro. Tá certo. Como não? Se é sábio. Você não tá vendo a guitarra voando na sua câmera aí, não? Não. Entendi. Gente, tá rolando uma peça aqui. O que que tá acontecendo? O que que meu ouvinte tá virando, cara? Se o Sasuke vêsse daqui, meu Deus, que perigo. Ia ficar puto. É os pais dele tão mortinhos. Não, isso aí é... Tá morto, não. Tá meio gelado, mano. É uma peça, é uma peça isso aí. É, é uma peça. Exatamente. Tá, vem comigo. Deixa eu ver o que eu posso fazer sem eu ter que entrar dentro da mesa. Olha o andar do elemento, é o passo. Veio me ensinar a fazer esse dore. Vem cá, Kakashi, me ensina. Kakashi te ignorou. Vamos logo lá. Ou será que ele veio aprender a escrever os livros tarados do velho tarado? Ele veio pegar spoiler. Safado. Especialista em Opis. Quantos anos o Zoro tem? Hahahaha. Voce do além. Tem 10 anos, 24 da vida. Eu vou pesquisar. Eu tenho 22, 23? Ele não é novo. O Luffy saiu com 15 anos. Zoro. Idade. O Zoro é um dos mais velhos. Caralho, ele tem 21. Tá vendo? Puta que pariu. Eu sou mais velho. Caralho, eu vou mentir. Ô, de casa. Cadê? Pô, limpa até aquela portinha para dar o somebody. The world is coming. Esse moleque é do capeta, tá, velho tarado? Eu também estou achando. Por quê? Por quê? Eu sou da igreja. Reza aí, então. Quero ver se tu é da igreja mesmo. Ajoelha e reza aí, então. Pai Naruto, que estás nos céus. Santificado sejam os vossos jutsus. Pai Naruto? Você é pai, Naruto? Eu não sou pai da fumaça engan. Tão cedo, Naruto. Eu não acredito que você faz. Eu sou virgem ainda. Eu sou virgem. Eu... 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 Oh